Olá pessoal, sou a Priscila Ramos, trabalho no Hospital Veterinário Santa Inês, no setor de cardiologia. Bem-vindos ao canal da Premier Pet. Hoje vou conversar com vocês sobre a cardiomepatia hipertrófica. A cardiomepatia é uma afecção miocárdica associada à disfunção cardíaca. Esta doença acomete principalmente gatos de meia-idade, aproximadamente 5 anos e meio, mas também pode ser observada em jovens e idosos. Por exemplo, nos persas é comum observar a cardiomepatia hipertrófica nos pacientes mais idosos. Já no menicum, que é uma raça predisposta, é possível se encontrar insuficiência cardíaca e até morte súbita em felinos com um ano e meio a três anos de idade. Há uma maior prevalência da doença nos machos, com relatos de que os machos apresentam a doença de forma mais precoce e grave. No ano de 2020, foi publicado o consenso de cardiomepatias em gatos. Neste consenso, as cardiomepatias foram classificadas em classe A, B, C e D. Na classe A, nós temos as raças predispostas, como por exemplo, manicum, ragdoll. Na classe B, estão os pacientes assintomáticos e essa classe, ela foi subdividida em B1 e B2. Sendo B1 os pacientes assintomáticos, com átrio esquerdo normal ou com aumento discreto de átrio esquerdo. Os pacientes B2 assintomáticos, que já apresentam aumento moderado a importante de átrio esquerdo. Na classe C, estão os pacientes que já estiveram em insuficiência cardíaca congestiva ou tromboembolismo, mas responderam ao tratamento. Na classe D, estão os pacientes que não são responsivos ao tratamento. As manifestações clínicas são principalmente alterações respiratórias, como dispineia, cianose, posição ortopineica. Isto porque esses pacientes, muitas vezes, fazem efusão pleural e edema pulmonar. Mas também podem apresentar tromboembolismo arterial sistêmico. Esses pacientes vão apresentar dor intensa e paralisia, principalmente de membros pélvicos. Devido à hipertrofia das paredes de ventrículo esquerdo, a câmera ventricular esquerda pode estar reduzida e estes pacientes apresentarem sinais de baixo débito cardíaco, como fraqueza, cansaço fácil, além de arritmias que também podem ser observadas. E como nós fazemos o diagnóstico dessas cardiomepatias nos felinos? Nós podemos utilizar de várias ferramentas para nos auxiliar no diagnóstico. Por exemplo, nas raças predispostas podemos fazer testes que detectam a mutação do gene e, com isso, detectar os felinos predispostos a desenvolver a doença. Além disso, temos eletrocardiograma, dosagem de troponina IV, dosagem de NT pro BNP, mas o ecocardiograma continua sendo o gold standard, ou seja, o melhor exame para se solicitar quando a suspeita é cardiomepatia hipertrófica. Por meio do ecocardiograma é possível observar aumento da espessura das paredes do ventrículo esquerdo, avaliar a cavidade de ventrículo esquerdo, que pode estar normal ou diminuída, observar a função diastólica, que pode muitas vezes estar alterada nesses pacientes, e também fazer mensuração de alguns índices importantes para prever eventos tromboembólicos. O tratamento desses pacientes será direcionado de acordo com a classe funcional, mas não esquecendo que o consenso veio para nos dar direcionamento e não regras. De acordo com a manifestação clínica do paciente, será abordado o tratamento. Lembrando que esses pacientes podem apresentar outras comorbidades e nós precisaremos adaptar este tratamento pensando nas outras comorbidades também. É importante ressaltar o auxílio da nutrição nos pacientes cardiopatas. Os felinos são carnívoros e precisam de uma dieta balanceada para atender as suas necessidades. Após avaliação clínica e diagnóstico, esse paciente deve ser encaminhado para o especialista, para o tratamento e acompanhamento. Espero que tenham gostado deste vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal da Premier Patch e compartilhem com outros colegas. Tchau, tchau.